13 de julho, dia mundial do rock. E a TV UESB traz pra você, Rock na Veia. Sábado às 19h30, você vai conferir bate-papo, entrevistas, muito rock'n'roll com as bandas sonora. E 4 Beats Rock. Sábado às 19h30, espero você. E aí, baby, vai encarar? TV UESB. Cultura, informação, formação e conhecimento.